Olha que lindo Vem gente Vem pro Maranhão Vençóis Maranhenses Cheguei chegando galera Beleza Que demais Aqui quem tá falando é Roberto do canal Roberto Mendes Estamos aqui no terceiro dia de viagem E hoje nós vamos fazer um passeio Pra cidade de Atins Aqui no Maranhão Você vai vir comigo Vou mostrar imagens lindas Aí galera chegando em Atins Eita Que show aí Ela cai de surf Então galera aqui É a vila de Atins Vila de Atins O restaurante nós viemos ali Pra comer aqui Tem prática do Kitesurf Aí que beleza Olha o restaurante aqui Nome é cabana Cabana peixe de peixe de atins Peixe de atins é isso Cabana do peixe É a cabana do peixe Cabana do peixe Cabana do peixe Cabana do peixe Aí ó A cerveja chegou A cerveja chegou Eles comemoraram Alegria total galera Muito bom Muito bom lugar Top sensacional Olha aí Olha aí Já nos acomodamos aqui O restaurantezinho Olha o visual Onde é que nós estamos Literalmente Geralmente pé na areia Olha aí Top Muito bom Né amor Gostou? Galera Lembrando Esse aqui ó É o Rio Preguiças A continuação Que sai em barreirinhas Olha aí ó E lá pra trás É o mar Pra trás daquela Marca de areia Lá é o mar Olha que lindo Vem gente Vem pro Maranhão Aí galera A tabela de preços Aqui ó Do restaurante Vai dando pause aí Nós temos um dia todo De hoje pra nós se ver Tem Wi-Fi aqui? Tem Aí Top hein É ó Bar e restaurante Cabana do Peixe Aí que top Aí galera Já dei o mergulho Aí ó Rapaz tendo aula aí De kitesurf Vamos ali Vamos ali que eu vou dar Uma filmada no Nos outros ali ó Aqui muito bacana Aqui pra trás Muito legal Aí ó Chamado de Vila do Vento Por isso que eu digo Galera Vem pro canal Do Roberto Mendes Sabe por quê? Quem vem Ganha Quem não vem Perde Aí Já se inscreva aí Galera Ativa o sininho Clique em todas Pra receber todas As notificações De quando eu botar Vídeos novos Dê um like O like É lindo Importante Me motiva E vamos Seguindo em frente Aí ó Compartilha galera Fala aí Caraca O canal do Roberto Mendes Pô Foi parar lá no Nordeste Lá no Maranhão Foi pros Lençóis Maranhenses Agora eu tô em Atins Aí ó Aí quantos Já volto Aí ó Mulher aí ó Aí que top Lanchinha ali Ancorada Lembrando hein Lá pra trás É o mar Caramba Olha que coisa linda Que tá aqui Na água Olha isso Que eu peguei Aqui no flagrante Olha que lindo Caramba Aí Tirando onda Ele ó Se banhando Só não vem Atrás de mim Bonitão Você na sua E eu na minha Não quero te fazer mal Pelo contrário Quero dizer O quão lindo você é Olha isso Show cara Você é lindo Deus te fez maravilhoso Aí Você é lindo Não foge de mim Que eu só quero O teu bem Quero que você seja feliz Só quero que você Apareça um pouquinho Lindo hein Olha isso Deixar ele em paz Deixar ele em paz Aqui Fica aí a vontade Lindão Agora ele tá comendo a folha Olha que parado Então galera Aqui tem uma cabana Melhor do açaí Aí que beleza Tô atravessando aqui Pra lá Eu tava ali Filmando Camaleão Lagarto Sei lá E aí tô vindo pra cá Agora E depois eu vou voltar Pro restaurante Ali ó O rapaz Onde é que tá Com a pipa Do cair de sã Eu acho que tem como Seguir pra lá Acho que tem como Ir pra lá Pra baixo Mas não vou Andando Que eu vou almoçar ali Vim só até esse pedaço E vou voltar Aí essa família Parece que está Indo pra lá E acho que ali Pra baixo Que é a junção Do rio Preguiças Com o mar Tanto que a água Aqui tá salgada Mas lá em Barreirinha Dizem que a água É doce Vou voltar Pra lá E já volto Aí galera Chegou o rango Aí ó Que beleza A esposa já botou O arroz ali Aí Peixada Com pirão Aí ó Agora chegou o suquinho De cupuaçu Aí E o suco Cupuaçu é bom Já saímos Da vila de Atins Aí ó Agora estamos A caminho Da praia Olha isso Vai subir E o suco 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 Seguindo o passeio aí ó Soi 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 So 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 Tchau, tchau 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 Aí chegamos na lagoa do Junco Por causa dos capimzinhos que tá por dentro da lagoa aí Aí que top E é a última lagoa Na verdade ia fazer a lagoa tropical E aí só que a lagoa tropical ficou pra trás de onde nós passamos E aí ele resolveu vir nessa aqui Top demais, é muito lindo A esposa aqui, ó Fina 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 Lençóis Maranhenses Valeu galera, encerrando aqui o vídeo É a última lagoa E é isso aí Estamos juntos Obrigado aí pela audiência Já vai se inscrevendo aí Ativa o like lindo e maravilhoso Beijo no coração de todos Ativa o sininho Like lindo, maravilhoso Valeu, falou Ah não Quem vem, ganha Quem não vem, perde Tchau, fui